Os moradores da rua Zequinha Ferraz, localizada no bairro Monte Castelo, zona sul de Teresina, ainda não entendem o motivo do assassinato de José Carlos, o dono desta casa. Por medo de represálias, ninguém quer gravar entrevista e preferem ficar em silêncio. Nós fomos até a casa, que ficou abandonada, após José Carlos expulsar um inquilino que devia vários meses de aluguel. Ele, inclusive, o ameaçou de morte e destruiu praticamente toda a estrutura. No último dia 15 de julho, foram cumpridas as ameaças dos rivais. De acordo com testemunhas, o José Carlos estava aqui próximo desta rua e foi atraído por duas mulheres. Duas mulheres o convenceram a vir aqui durante a noite, onde estava o assassino armado com facão. O acusado desferiu 26 facadas. José Carlos acabou morrendo aqui. A polícia ainda não sabe se o crime tem ligação direta com o ex-inquilino ou se José Carlos se envolveu em outra briga. A delegacia de homicídios ainda não prendeu o acusado e continua investigando o caso. A polícia está em sua presença. Obrigado.